Pelos sorrisos largos desses meninos e meninas, a nova ala do Hospital Aldenorabelo combina com o nome que recebeu. O que você vai gostar? Videogame. Isso aqui tudo é legal. O espaço Alegria foi equipado com sete poltronas ligadas a televisores, onde os jovens pacientes vão poder ficar mais relaxados durante as sessões de quimioterapia, com jogos eletrônicos, filmes ou simplesmente desenhos e pinturas. Com certeza. A gente tem um protocolo de quimioterapia que tem criança que passa meia hora, duas horas, um dia. Então é bem diversificado. E assim, a gente criança, a gente sabe que o sofrimento, você ficar sentada realmente durante muito tempo é meio complicado. Então esse espaço realmente veio somar com a gente para que a gente tenha um tratamento mais humanizado e a gente possa divertir essas crianças fazendo a quimioterapia. De acordo com a direção do Hospital de Referência no Tratamento do Câncer em São Luís, aqui, semanalmente, o setor de quimioterapia recebe 65 crianças e adolescentes. Por mês, são realizados aproximadamente 260 atendimentos. A criança pode passar por mais de uma sessão de quimioterapia por semana. A duração do procedimento depende do protocolo de cada paciente e pode durar até oito horas. Nos casos mais graves, é preciso fazer quimioterapia diariamente. Raimunda é mãe da pequena Mona Lisa de apenas três anos. Há cinco meses, ela descobriu que a filha estava com um câncer no olho esquerdo. Semanalmente, a menina precisa passar por sessões de quimioterapia com duração que varia entre duas a quatro horas. Saber que nas próximas sessões o procedimento vai ficar menos incômodo para a criança emociona a dona de casa. É um alívio, porque vai ser uma distração muito boa, porque no momento que ela vai estar aqui, ela tem o vídeo para assistir, ela pode estar desenhando. Não vai ser só olhando para o bracinho com a função e reclamando o tempo todo. Então, isso foi um presente muito bom. Só temos a agradecer, não só eu, mas todas as mães que têm filho aqui, só tem a agradecer esse doador. Este oncopediatra acompanha há dez anos crianças em tratamento do câncer. E diz que a quimioterapia é considerado o momento mais difícil para a maioria delas. Com certeza, esse tipo de iniciativa, esse tipo de suporte no tratamento da quimioterapia vem para amenizar tudo que é os efeitos colaterais, o momento da quimioterapia, o momento do tratamento, que é um tratamento, um momento difícil na vida da criança e da própria família. O projeto, que é a alegria da quimioterapia pediátrica do Hospital do Câncer Aldenorabello, foi implantado principalmente para aliviar as dores durante o tratamento da doença. É um prazer muito grande estar aqui. A gente fica muito feliz de estar num hospital, onde a gente sabe da história desse hospital, da história da Fundação Antônio Dino. Então, a gente está, assim, muito, muito feliz de poder trazer o que é alegria para cá. Quando comecei aqui, eu tinha 38 anos. Hoje eu já vou fazer 91 anos. É um momento de muita emoção, de muito agradecimento, principalmente, primeiro a Deus e depois a todos que estão do nosso lado. Legenda Adriana Zanotto